Fala meus amigos que curte o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Neto do canal Brasil do Trecho E hoje trago a vaga pra vocês e às 19h, infelizmente não consegui postar as mil dias Então já peço desculpa pra vocês aí, tá bom? Pessoal, estou aqui com algumas oportunidades de emprego Mas antes eu queria um pedido de ajuda pra vocês aí A gente tem um colega nosso aí, lá no grupo do nosso WhatsApp Que ele está precisando se deslocar de Natal até Rondonópolis Então eu vou deixar o pix dele aqui na descrição Quem quiser ajudar um real, dois, é só pro custeio mesmo da viagem Ele conseguiu uma oportunidade em Rondonópolis Muita gente sabe que o Nordeste é muito difícil de ter emprego pra motorista de caminhão Então com a ajuda do grupo aí, a gente já tá quase atingindo a meta aí De custear a passagem dele até Rondonópolis, tá? Como ele conseguiu a passagem, não tem condição de arcar A gente já ajudou outros motoristas aqui, já estão empregados Hoje é ele, né, o Jobson E amanhã também pode ser você Então ajude, pessoal, um real, dois reais no pix, não vai fazer falta E todas as ajudas que eu trago aqui no canal São sérias, tá? Não tem nada de golpe Pra vocês, ah, vamos ajudar, mas é golpe Não é, pessoal Todas as campanhas que eu trago aqui pro canal Todas sim são válidas, tá bom? E a gente já faz esse processo já há mais de seis anos Então eu já tô bem experiente nesse assunto Mas vamos aqui pra tela do meu computador Que eu estou com algumas oportunidades pra vocês E eu vou começar aqui com a empresa Gricamp A empresa Gricamp, ela está com vagas aí então pra motorista É... Vou contar um pouquinho da história da empresa aqui, né Olha só A Gricamp Transporte é uma transportadora que é Se especializou na operação de transporte rodoviário de cargas Especialmente de inflamáveis Cargas especiais, químicos e sólidos Com filiais em diversos estados brasileiros A transportadora consegue atender todo o território nacional em sua operação Pessoal, eu sempre tô trazendo aqui pra vocês Alguma história da empresa Como ela iniciou, qual o segmento Porque é muito importante vocês terem ciência De qual empresa vocês estão trabalhando Vão trabalhar, na verdade, né Em sua operação logística Gricamp Transporte conta com uma frota de 200 veículos Então é muito importante vocês anotar isso Tá, dentro da entrevista é bastante importante Vocês falar um pouco da empresa ali pro recrutador Ele vai sentir confiança em você Ele vai perceber que você estudou Sobre a empresa e você tem sim Interesse de entrar na empresa Ó, dentre eles são frota próprias e agregada Então eles têm caminhão próprio e agregados também A transportadora preza pela eficiência na logística E o principal que é a segurança durante o transporte Da carga até o cliente final Para se candidatar na vaga de emprego A transportadora solicita alguns requisitos Que eu vou passar pra vocês aqui agora Ó, experiência comprovada em carteira de trabalho Vale em bitrem ou rodotrem Ela também precisa que você tenha o curso do MOP atualizado Habilitação categoria E E disponibilidade para viagens longas A transportadora oferece benefício aos seus colaboradores Como diárias No entanto, não especificou o valor da comissão Vale alimentação, convênio médico, odontológico E seguro de vida também Os interessados que querem enviar o currículo para a transportadora Devem enviar o currículo aí E devem morar também em São Paulo Para vagas Arroba cricamp.com.br Esse é o e-mail aí da Cricamp Vai estar na descrição também A segunda oportunidade que eu trago para vocês aqui pessoal É na empresa Transuíça É uma empresa aí bastante conhecida no mercado E ela está com vagas aí também para motorista Olha só O grupo nasceu para atender uma necessidade No transporte rodoviário de cargas especiais Executando um excelente trabalho A empresa conseguiu se destacar no segmento E vem entregando um serviço de alta qualidade aos seus clientes Toda sua frota em operação É preparada para transportar cargas especiais em rodovias brasileiras Todo o serviço executado É com a liberação dos órgãos Para que os caminhões sigam a viagem liberada Em determinados casos acompanhados Para se candidatar na vaga de emprego A transportadora solicita os seguintes requisitos Experiência comprovada de cargas do tipo eólica Experiência em prancha de cinco eixos Custo do MOP também atualizado Habilitação categoria E Custo de cargas indivisíveis Disponibilidade para viagens longas Custo do MOP e cargas indivisíveis A central do caminhão lhes oferece para a gente também É parceira aqui do canal E o link também vai estar na descrição Eles facilitam o pagamento lá para vocês A transportadora não divulgou quais são os benefícios Que são disponibilizados aos seus colaboradores E aos interessados que querem trabalhar na empresa Devem morar no município de Pujuca No estado da Bahia Enviar o currículo atualizado para o e-mail Vagas.transuica.com.br Com o título Vaga para motorista é carreteiro Também vai estar na descrição aí para vocês A terceira empresa que eu trago para vocês É a empresa TSG Que é a Transporte Silveira Gomes Ela está com vagas também aí para motorista E vou falar um pouquinho sobre a empresa aqui para vocês Com uma trajetória de mais 30 anos de experiência No mercado de transporte rodoviário de cargas A Transporte Silveira Gomes foi aprimorando E desenvolvida uma eficiência em sua operação logística Sendo a qualificação e aprimorar os seus profissionais O seu sucesso é tanto Que a transportadora Ela possui um certificado na SANSAMAC Que é um sistema de avaliação de segurança Saúde, meio ambiente e qualidade Que tem como visão Reduzir os riscos apresentados durante uma operação de distribuição No transporte de cargas Então são poucas transportadoras que tem esse certificado aí Especializada em diversos tipos de operação A TSG Que é a Silveira Gomes Conta com uma flota bastante diversificada de caminhões Iniciando com caminhões leves Caminhões truque, carretas Carreta furgão, carreta saire Carreta frigorífica e também carreta rodotrem Aos interessados Que queira participar do processo seletivo Deve ter aí Categoria E Disponibilidade para viagens longas Residir em canoas Ou localidades próximas Custo móvel atualizado E comprovante de experiência na condução de carreta Então ela não especificou aí Qualidade né De experiência Mas acredito que seja acima de seis meses A transportadora não especificou Quais são os benefícios aos seus colaboradores E o salário Questões são definidas durante a entrevista de trabalho Aos interessados Será necessário enviar o e-mail Com seu currículo atualizado Para o RH Arroba SilveiraGomes Com o título Motorista De carreta rodoviária Pessoal Essas aqui são as vagas Que eu trago para vocês Hoje de tarde Dezenove horas Peço desculpas Por não ter postado mais cedo Tive uns contatempos Aqui com o computador Mas já está tudo resolvido Então amanhã Às meio dia eu volto Tá bom Desejo para vocês Uma boa sorte Não deixe de ajudar Nosso amigo Jobs E também todos os links Do curso E os e-mails Das transportadoras Estão na descrição Tá bom Até amanhã pessoal Às meio dia Fui Um forte abraço